Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai fazer um review, na verdade, um tutorial sobre esse produtinho aqui. Esse é um iluminador líquido. Eu vi já várias blogueiras fazendo review de bastante iluminadores líquidos, parecido com esse aqui, mas elas faziam de outra marca. A minha irmã, ela foi para o Paraguai e ela trouxe essa marca pra mim e ela mandou eu fazer um review pra mim experimentar se era boa. É uma marca que eu não conhecia antes, o nome acho que é Poeira, Poeiras, sei lá, Poeiras, não sei. É um nome muito complicado de se dizer e de se ler, né, porque olha só como que é. E esse é o Celestial, que ele, a caixinha dele e o aspecto dele parece mais holográfico e eu gostei. E eu vou mostrar pra vocês no vídeo a minha preparação de maquiagem e depois a aplicação desse produto. Então vamos lá conferir? Então eu vou começar aplicando esse primer, né, da Revelo. Vou fechar os poros, amenizar. A base eu vou aplicar essa da Maybelline, a Dreamy Smolt, essa aqui mais clarinha. E eu não vou fazer aquela super cobertura de pele que eu sempre faço. Eu vou usar pouco produto e fazer uma pele mais clear. Ou assim, mais suave, mais sutil. Porque a gente vai aplicar o nosso iluminador em gotas e vamos ver se esse produto é bom. Já vi várias blogueiras usando de diferentes marcas, de marcas boas. Essa eu nunca, assim, nunca a vi elas usando, mas acredito que deve ser uma marca muito boa. Vamos ver. Depois que me deram essa esponjinha de presente da Dior, nossa, eu não uso mais pincel. Ela incorpora bem o produto na pele e você dá a batidinha sutis, aonde não fica marca, aonde não fica expressão marcada nenhuma com essa esponja. E ela espalha bem o produto. Esse é o pó da Pore Pucci. Ele é um pó mineral. O bom desse pó é que ele incorpora na pele e ele ameniza os poros. Ele é de uma marca japonesa, a qual eu gosto muito de usar. Pode ser usado sem base, somente o pó. E pode ser usado sobre a base, que ele não deixa marcas nenhuma e nem, tipo, deixa a diferença de cor, de tom de uma pele pra outra, sabe? Um tom sobre tom. Nada é sem. Ele, na verdade, ele vai hematizar toda essa parte da sua pele, incorporando a cor natural da pele a qual você quer. Mas você tem que comprar o pó mais parecido possível com o seu tom de pele. Eu vou fazer o contorno com esse contorno da Too Faced e eu vou fazer uma coisa mais sutil. Eu vou usar o Cocoa Medium, esse aqui, porque, na verdade, eu não quero um contorno muito marcado, muito expressivo. Eu quero um contorno mais leve. Então, eu vou pegar nessa parte aqui e vou puxar pra afinar o rosto. Eu vou aplicar esse batom aqui da OTWO. Esse é coreano. E ele é um vermelho mais queimado, puxado, para o Marsala. E eu vou passar ele. Daqui a pouco a gente vai para o iluminador. Então, vamos lá. Vou pegar o conta-gota aqui dele e colocar um pouquinho aqui. E outro aqui. Melona, peruquinha, mas tudo bem. Deixa eu que eu vou com os dedos mesmo. E aí a gente vai espalhando. É muito diferente daqueles que eu costumo usar, que são em pós mesmo. E aí eu vou puxando aqui pra cima. E espalhando bem. Espalhe bem com os dedos, pra não ficar marcado. E esse é o resultado dele. Ele é bem iluminescente. Ele tem bastante luminosidade. O brilho dele é bem reluzente. Lembra bastante um arco-íris. E ele é bem diferente daqueles que eu costumo usar, que são em pós, né? Que são compactos. E esse tem que controlar a dose. Porque ele não é muito fácil, assim, de aplicar. Tem que espalhar ele com pequenas gotas, né? E tomar cuidado com a quantidade. Se não, você vai exagerar. E espalhar esse produto. Eu acho que não só ele, mas como os outros de outras marcas que tem. Que é a Inconic. E aquelas outras marcas bem mais famosas. Que todas as blogueiras apresentam aí. Também não deve ser fácil de aplicar. Sempre vejo elas aplicando antes da maquiagem. E depois após. Eu só quis mostrar pra vocês como que é esse. É de uma marca chamada Poeiras. Poeiras? Não sei. É uma marca... É um nome bem difícil de falar. É. Bem difícil de falar. E ele lembra bastante Lágrimas Realmente de Unicórnio. Que vende bastante aqui no Brasil. E ele é assim. Super brilhoso. Super bonitinho. Eu gostei. A minha irmã, ela pagou, acho que foi... 10 dólares. Não sei bem quanto ela pagou nisso aqui. Mas ela me trouxe lá. Quando ela foi pro Paraguai. E ela falou pra mim testar e ver se era muito bom. Eu gostei do produto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Comentem. Né? Peça vídeos novos. Algo parecido pra mim fazer. Porque por enquanto eu estou no Brasil. E eu estou fazendo algumas coisas assim. Gravando algumas coisinhas. A qual eu me interesso. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.